A CIDADE NO BRASIL Presidente, a gente sente que o sindicato está sendo uma voz isolada, uma voz sozinha Tipo aquela voz do profeta que clama no deserto Que outras vozes em Calcaia podem engrossar a voz do trabalhador? Que outras vozes o sindicato espera que engrosse essa defesa de direito do trabalhador rural? Eu espero, eu espero, que o Partido dos Trabalhadores de Calcaia tome posição Nós não podemos mais continuar em cima do muro Um pé na gestão e um pé fora A gente precisa de fato ter uma posição clara a respeito do que nós queremos Nós temos aí algumas medidas do nosso governador, Camilo Santana Que de fato vem para resolver, aliás, para aliviar a situação Daqueles que estão sofrendo, principalmente os agricultores que estão sofrendo no campo E é um governador do nosso partido As políticas públicas cheias do nosso município Vindo pela Presidente Dilma, agora vindo pelo governador Camilo Santana Mas o nosso partido precisa estar à frente dessas políticas Precisa estar defendendo essas políticas A gente percebe que nada acontece, que as coisas não acontecem Só acontece quando a gente vai para a rua, quando a gente pressiona E o partido precisa tomar posição É isso que eu espero Assim como também espero que os aleadores que foram votados na área rural Se unam, criem um bloco, vá para o prefeito, vá para a rua com a gente Vá fazer o que for, mas que ajude o povo Não apareçam só lá na área rural na época da eleição para pedir voto Nós estamos precisando que quem foi votado na área rural Nos ajude nesse momento Nós precisamos do deputado que for vender Que nos ajude os agricultores Nós precisamos dos vereadores, assim como precisamos do prefeito Então a gente precisa se somar, né? Eu acredito muito no movimento popular de Calcaia Que vai fortalecer a luta dos rurais Assim como nós fortalecemos também a luta deles Quando não para a área urbana Para que a gente possa somar força e a gente possa conquistar O que de fato os agricultores, o povo da área rural, tem direito Presidente, para terminar A gente sente, quem vive Calcaia, assim Principalmente a questão política A gente sempre sente que como se nada estivesse acontecendo Os vereadores parecem que estão de férias Não estão nem aí, né? Para essa questão da água, dos agricultores Eu estou falando a grande maioria dos vereadores Não vamos citar não É como se nada estivesse acontecendo É como se estivesse no mesmo maravilha É como se o agricultor não tivesse Ter que comprar por 200 reais um carro-pipa, né? Então, o que é isso? É uma insensibilidade que chegou nos representantes do povo É, não sei, é descaso, desprezo A gente sente como se não é comigo, é lá É como se não existisse esse problema Você não sente não? Isso não dá essa angústia não em você, assim? Eu, sinceramente, eu acho uma falta de respeito Acho uma falta de respeito com a população Mas, por outro lado, eu quero dizer que Eu, pessoalmente, tomei a decisão Que eu não vou mais à Câmara e vereadores Cobrar nada Porque, infelizmente, né? A gente sabe da importância que tem o Legislativo no município Mas, a gente sabe que quem define é o Executivo Infelizmente, às vezes, que eu estive lá na Câmara Revidicando a pauta dos agricultores Foi tirada uma comissão para ir até o prefeito para cobrar Mas foi naquele momento Essa comissão nunca se reuniu Essa comissão nunca foi ao prefeito E nem nunca nos deram a resposta E nem nunca nos deram a resposta